E agora mais um jornalista que vem nos prestigiar aqui no estúdio da Jovem Pan, Renato Maia, do canal Falando de Carro. Tudo bem, Renato? Tudo jóia, Alex. Prazer. Renato, a gente fala muito, né? Durante os últimos dois anos do crescimento do mercado de SUVs, já teve aquela fase de falar dos cupês, dos hatches, do sedã, o que era mais, mas a gente está numa nova era, que era essa. Exatamente. Agora vai ser a era das picapes, né, pessoal? Então, agora o próximo ciclo aí de modelos, né, de categorias serão as picapes, justamente porque vai vir muitas agora. A gente vai ter Nova Montana, vai ter Maverick, regularização da Duster Orochi, a gente vai ter também aí a possível Taroc, que é a picape da Volkswagen também. Então, é um mercado que agora vai reaquecer, que foi lançado basicamente, né, esse boom de picapes apareceu na Duster Orochi até então, mas popularizou muito com a Fiat Toro. E é um mercado que agora todo mundo quer uma fatia ali pra ganhar o seu espaço. Renato, antigamente o que a gente via no mercado, principalmente lá atrás, 10, 15 anos atrás, eram esses utilitários sendo utilizados mais pro interior, mais pra fazendeiro. A mobilidade urbana, ou seja, uma cidade até como São Paulo, uma megalópolis, acabou absorvendo uma boa parte desse mercado dos utilitários. Por que isso? É uma sazonalidade? É a mobilidade mesmo? É o tamanho das picapes? Eu acho que pega um pouco com o tamanho das picapes, muito provavelmente, porque as picapes foram crescendo ao longo dos anos. A gente tinha aquelas Chevrolet S10, Ranger, Ford Ranger, que eram aquelas picapes pequenas, né, aquela Ranger V6 foi muito sucesso no nosso mercado. E o que aconteceu? As novas gerações foram crescendo, foram ficando maiores, quase como um caminhãozinho, né, como a gente brinca. E isso espantou o público de ter uma picape dentro da cidade. E aí que foi a vez que a, principalmente a Fiat, que acertou muito bem com a Toro, é ter uma picape pro nosso mercado, né, pro mercado urbano, mas com o tamanho de um carro, de uma picape antiga, que despertou de novo o interesse, principalmente do brasileiro urbano, né, daquele paulista, vamos dizer assim, de grandes centros, ter a picape mais uma vez. E aí prova que, desde então, a Toro, basicamente, ela é líder, vendendo milhões de picapes, né, ao grosso modo, comparada aos seus concorrentes, né, isso desde a estrada, a Fiat sempre vendeu muito bem, tanto é que a estrada é a picape mais vendida do nosso mercado, seguida agora pela Toro. Então mostra que esse mercado de picapes relativamente pequenas, né, compactas, tem um espaço muito grande no nosso mercado. Nos Estados Unidos a gente viu muito, principalmente no último ano, quando teve o Salão de Detroit ainda, uma evolução muito grande daqueles picape trucks, aquela Hunt 3500, 2500, essas chegaram muito poucas aqui no Brasil. Mas o que eu vi muito crescimento foi exatamente dessa faixa intermediária que você falou, tanto da Orochi quanto a Fiat Toro. Você acha que é um segmento que vem pra ficar? É, é um segmento que vem pra ficar agora com bastante força. Isso porque, no mercado americano, a Hyundai lançou aquela Santa Cruz, que é uma picape nesse estilo, né, picape monobloco que a gente chama, ela não tem a caça independente, né, ela é tudo uma carroceria só, como acontece na Duster Orochi, como acontece na Fiat Toro, essa Hyundai Santa Cruz, vai vir o Volkswagen Taroc, que usa a base do Jetta, então também é uma picape monobloco. A própria Maverick, eu acho que é uma oportunidade muito grande da Ford aproveitar a Maverick pro nosso mercado pra ser a primeira picape híbrida à venda no Brasil, que tem um preço muito interessante, ela parte de 20 mil dólares nos Estados Unidos, então assim, é um preço muito acessível, é um preço de um carro popular. Então, eu acho que é um grande atrativo até da Ford aproveitar esse momento, né, da transição também dos bicombustíveis, né, passando agora pra eletrificação e tudo mais, e eles aproveitarem esse time e lançar uma picape híbrida pro nosso mercado também. E as elétricas? Como que você falou das híbridas? Tem alguma coisa de eletrificação, mas pra 100% plug-in elétrica chegando? Então, pro nosso mercado, pro Brasil, ainda tá um pouquinho difícil. Nos Estados Unidos, eles lançaram, né, a F-150 Lightning, que, né, pra quem não sabe, a picape F-150 é o carro mais vendido nos Estados Unidos por muitos anos, né, enquanto a gente tem o nosso Gol aqui, né, até então, que foi líder de venda por mais de 26 anos, e isso acontece com a F-150 lá. E eles lançaram agora a F-150 Lightning puramente elétrica, mais ou menos cerca aí de 500 quilômetros de autonomia, ela pode até, inclusive, servir como um gerador pra sua casa por 3 dias, dependendo, né, do tanto de energia que você vai usar, obviamente. E eles fizeram um lance mínimo, assim, de pedidos, cerca de 10, 15 mil unidades, mas já chegaram a 100 mil unidades reservadas, sem mesmo as pessoas verem o carro ao vivo, já tem 100 mil pedidos. É basicamente um ano de produção completamente vendida, né, então mostra que o mercado americano tá adepto às picapes e à eletrificação também. Renato, pra finalizar, faz pra gente, então, como se fosse um line-up multimarca do que tem de disponibilidade aqui no Brasil, começando lá pela RAM 2500 até a mais compacta. O que que existe no nosso mercado? Então, as picapes lá em cima a gente tem a RAM 2500, que não vende tanto no nosso mercado, em grandes centros, por conta de habilitação, ela exige que você tenha carteira especial de caminhão e tal, é por isso que ela não chega nos grandes centros, mas no âmbito rural, no centro-oeste, vende horrores, a picape, tudo que chega vende. Então tem a RAM 2500, tem a RAM 1500, que aí sim é um pouco menor, entra no nosso mercado mais urbano, temos as picapes tradicionais, Ranger, S10, também Hilux, que é uma das mais importantes do nosso mercado também, Frontier, que é um grande destaque com relação à suspensão traseira, e um pouco as menores, né, você tem aí Fiat Tor, que é um sucesso de vendas, nós temos também a Duster Orochi, e, se não a mais importante em número de vendas, Fiat Strada, que vai ganhar um cabelo automático ainda esse ano, e temos a Saveiro também, que está ali quietinha, né, talvez ela ganhe uma geração novamente, mas, por enquanto, o interesse da Volkswagen é com o Tarot. O cara entende muito disso, não é só do mercado em geral, mas ele deu uma aula de picape aqui pra gente. Renato, superobrigado por participar com a gente desse especial sala de imprensa aqui do Máquinas na Pan. Obrigado, Alex. Mais uma vez, agradeço demais o convite de vocês aqui, né, na Jovem Pan, e sempre que quiser estou à disposição. Valeu. Tchau. Tchau.